Diga meu povo, bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Tô passando aqui pra desejar um ótimo início de semana a todos, que essa semana possa ser uma semana de vitória, uma semana de paz, uma semana de prosperidade, uma semana que tudo dê certo na sua vida. E eu tenho a palavra de Deus pra sua vida nessa manhã. Entrega seus planos, entrega seus projetos, seus sonhos, nas mãos de Deus. Na Bíblia, no Salmo 125, versículo 1, diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então confie em Deus, tá certo? Então, ótimo início de semana a todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe.